Música Após a morte de um policial militar, o policiamento da favela Nova Brasília no Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, foi reforçado na manhã desta terça-feira. Na noite de segunda, a unidade de polícia pacificadora na comunidade foi atacada por criminosos. A PM foi morta durante confrontos e moradores ficaram em pânico. Segundo declarações oficiais, os policiais foram alvos de dois ataques. No primeiro, na localidade conhecida como Praça do Sapo, os criminosos atiraram contra um carro da PM. Os policiais reagiram, mas não houve feridos nem presos. O segundo ataque, que terminou com a morte da soldada Fabiana Aparecida de Souza, de 30 anos, aconteceu contra a base da UPP Nova Brasília. Fabiana foi socorrida pelos próprios colegas e chegou a ser levada para um posto médico dentro da própria comunidade, mas não resistiu. A soldado, que estava na polícia há pouco mais de um ano, era solteira e não tinha filhos. O conjunto de favelas do Alemão foi ocupado pelas forças de pacificação em novembro de 2010 e provocou uma fuga em massa de traficantes. O aeroporto Santos Dumont, também no centro do Rio de Janeiro, ficou fechado para pousos e decolagens por boa parte da manhã de hoje, por conta de forte nevoeiro que toma conta da cidade. Até às seis horas, quatro voos domésticos foram cancelados. Os voos internacionais seguem a programação prevista. Não há registro de atrasos. Já o aeroporto Jacuarepaguá, na zona oeste da cidade, às 8 e 15 da manhã, já operava visualmente para manobras de pousos e decolagens. O Ministério Público Federal acusa a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos e a Secretaria de Direitos Humanos de Omissão e Improbidade Administrativa por conta de falhas na localização e identificação de restos mortais. O documento foi encaminhado à Comissão da Verdade. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, foi cobrado pelos integrantes da Comissão da Verdade sobre a atuação do Núcleo de Pesquisa e Identificação Humana para Mortos e Desaparecidos Políticos da Polícia Federal. Desde 2010, a Polícia Federal trabalha em parceria com a Comissão de Mortos nas Atividades de Busca e Identificação de Corpos. O ofício encaminhado ao Ministério da Justiça pelo coordenador da Comissão da Verdade pede esclarecimento sobre o estágio dos trabalhos, nos casos citados pelo MPF e os resultados obtidos na definição da identidade de orçadas. Apenas 10 cidades concentraram 25% das vagas formais criadas no primeiro semestre deste ano. Em todo o país, as contratações formais superaram as demissões em 1,04 milhão, uma queda de 25,9% em relação ao mesmo período de 2011. Dessas vagas, 259,7 mil, 24,8% do total, foram criadas em 10 cidades. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Goiânia, Franca, Recife, Porto Alegre e Campinas. A cidade de São Paulo seguiu na liderança do ranking, com 89,76 mil novos postos de trabalho no mês passado, seguida pelo Rio de Janeiro, com 38,48 mil e Belo Horizonte, com 32,24 mil.